O Departamento de Trânsito de Sorriso divulgou nesta semana um relatório que aponta um crescimento progressivo do número de acidentes registrados aqui no município. De acordo com o relatório, em janeiro foram registrados 116 acidentes de trânsito, em fevereiro 130 e no mês de março 160, totalizando 406 acidentes dentro dos três meses. Márcio Pires, coordenador do Serviço Municipal de Gerenciamento de Trânsito, atribui o aumento à falta de atenção dos motoristas e o excesso de velocidade. A gente tem visto o excesso de velocidade, um grande causador de acidentes, aquela falta de paciência nos cruzamentos, a gente tem que chegar no cruzamento e ter aquela paciência que o outro veículo pode estar um pouco mais devagar, então diminua também a velocidade, esse tipo de situações. Márcio ressaltou que a conscientização é a principal arma para combater os acidentes de trânsito. E para amenizar essa situação, o departamento tem realizado blitzes educativas e punitivas, além de palestras nas empresas. Existem as blitzes, tanto educativas quanto punitivas, vai sendo intensificadas, mas o departamento vem também trabalhando com bastante palestras nas empresas, sobre como se comportar no trânsito, tentar orientar o motorista para ver se ele se conscientiza. E estamos passando bastante palestras, nesse ano a gente já conseguiu fazer com mais de 400 pessoas, já ouviu essas palestras, 12 empresas. A partir do mês que vem nós vamos estar começando a trabalhar também nas escolas com os alunos, onde a gente pretende também envolver os alunos também nessas orientações na frente das escolas com os pais, os alunos vão estar uniformizados, identificados, trabalhar junto com os agentes de trânsito na rua. Qualquer empresa pode participar do projeto, basta encaminhar um ofício ao departamento de trânsito solicitando as palestras. Se antecipar para evitar a correria, essa é a dica do coordenador para os usuários do trânsito de sorriso que saem todos os dias de suas casas para trabalhar. Tomar mais cuidado, se vai sair para trabalhar, sai 10 minutos antes, que você pode estar um pouquinho mais devagar daí. E ter calma, a gente sabe que o trânsito de sorriso não é só em sorriso, o trânsito de toda cidade, hoje você vai no horário de pico, é complicado. Então, se cada um tiver um pouquinho mais de paciência nesses horários, sair um pouco mais cedo de casa, eu acredito que vai contribuir para a diminuição desses números de acidentes.